Acho que eu vou só pilhar, só. Não era o portão? Não, esse aqui é o castelo Artois. O portão eu só deixei os olhos do lado, pra te ajudar. 40 mil de pilhagem! Estão movendo agora! Sim, eu vou exigir as poderes. Este aqui é o portão. 40 mil, velho. 40 mil, velho. Só por curiosidade. Quanto que daria a tua cidade principal lá? Que cidade? Eu vou exigir a tua cidade. O santuário de quem? Não, pera, deixa em alta. Não, a minha cidade principal é a Cidadã do Xungo. Se não estou enganado. Nossa, 800 e pouco só. Ela te gera por turno. Continua lutando. Agora é a hora da minha cidade. Espere-me, mestre. Ainda bem que eles não foram para o Fosso Negro. O meu nome é o Caos. O meu nome é o Caos. Ah, sim. Hum... Acho que não. Acho que eles estão tentando descer pra defender as cidades dele mesmo. Sim. Minas ruínas são poderes. Minha cidade. Minha cidade. É? Foi por baixo? Eu vou glorificar eles. Vou pegar uma passada deles de novo a campana pra repouca. Eu perdi o exército. Hum... Eu perdi... Acho que foi... Demoninha, né? Uh... É... Hum... É... Não é? É... 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 Eu acho que é isso. É... Talvez eu montar outro exército no Hortz pra ter certeza que eu limpe os... Portões? Acho que seria uma boa. Quatro Fembeasts, quatro demônios de Nervo, agora vou apelar. Hum, agora dá pra conseguir alguma coisa de reduzir a manutenção, aqui não. Aqui dá pra melhorar a guarnição, aqui dá pra melhorar o porto, guarnição, Alpes, tem aquele marco legal aqui do Fortaleza da Perdição. No centro de Norska permanece a Fortaleza da Perdição, aqueles campeões que são dignos aos olhos de Tizente podem ser garantidos a entrada nessa fortaleza e ver os muitos caminhos para o futuro e a perdição de grandes heróis e até mesmo do mundo dentro dos esquemas do Senhor da Transformação. Vou ganhar 14% de chance de encontrar itens de magia, mais 8 de ventos de magia, mais 18% de taxa de pesquisa, chance de sucesso de emboscada, mais 4%, corrupção mais 9%, chance de defender de emboscada, mais 4% e é isso. Vou ganhar bastante. Esse daqui pra dar dinheiro, a Velor não dá pra colocar a guarnição, então melhorar esse aqui. Onde dá pra colocar a guarnição eu tô colocando. Lotern, vou melhorar esse aqui pra gente poder pegar unidades melhores, que aqui está triste a situação. Faz isso daqui, porque depois eu acho que vou colocar uma construção pra construir o negócio dos gigantes. Talvez... O que que eu tiraria daqui? Esse aqui vai tirar 900 da minha renda? É, tudo de boa, tá alto pra caramba. Eu só rio, cara. Fala, Fabão, beleza? O streamer mais lindo da Cracolândia. Nossa, obrigado. Eu devo ser muito bonito, muito bonito mesmo, porque eu... Depois desse elogio eu não teria como, né? Pois é, cara. Imagine. O streamer mais lindo da Cracolândia. O próximo turno eu vou ser atacado pelos elfos aqui. Pode atacar o portão aí que eu tô do lado. Tá, eu vou começar pela direita lá, antes que eu faça a merda. Daqui, daqui. Pra liberar os planos engenhosos. Não compensa pegar esse dedo, Matheus, com a invasão do caos. Dá pra segurar porque não tem muralha. Eles vão ser terminados! Tá, vamos colocar mais dos últimos... Cara, eu consegui zerar o tanquinho. Boa. Vou atacar esse cara aqui que tá sozinho. É que tá difícil, né, Infert? Conflito de agenda. Essa semana também acho que eu que não vou conseguir... Aparecer no dia, e os caras... Zero flexibilidade no horário também. É aquele dia, só pode ser aquele dia. Aí não dá, mano. O povo nem se esforça pra tentar fazer a mesa funcionar. Oi? É a mesa do RPG. Que é... Sabe que eu consigo atacar o acampamento de Barsolins? Acampamento de Barsolins... Tem 11 na guarnição e tá com peste. Talvez a guarnição esteja machucada. Então, mas eu também tomo bem machucado. Eu vou... Todos esses horrores da enlinhada... Eu acho que eu vou tentar... Puta, não dá pra aglutinar as unidades? Não, não dá. Ele é monstro. Cara, você pode... Acho que melhor você repor essa galera aí... Mesmo que você mate eles, quando o caos chegar de novo, eles vão libertar eles de novo e vai ficar um ciclo infinito isso aí. Morreu por onde? Hulksgrad? Que tá... Dourado. Vou usar a marcha e vou lá pra praia. É. Master Assassin! Tá, o cara aqui já recrutou tudo. Vou voltar com esse exército aqui, o exército dessas simas. Vou começar a descer com ele. Ponto pra gastar com o Livy. Cadê Líder da Martilha? Mestre Deus? Não. Praga Tempestuosa? Não. Charge. Bônus mais 6 pra todo mundo. Isso que eu quero. Ah, eu acho que não vai ter não, Matheus. Porque a gente procurou player, não tinha, e a gente desanimou e desistiu. Só RPG deu pra fazer uma vez só e é isso aí, mano. Foi um momento que os planetas se alinharam e deu certo. RPG é complicado, né, velho? Nossa, muito difícil. É mais difícil, acho que é mais fácil fazer um casamento do que marcar RPG, velho. Verdade, cara. Tá, aqui eu não posso construir nada. É aqui que eu tô upando bem, né. Olha, aqui já tem Guerrilhos de Mosca Quente. Pra fazer. Vamos upar aqui pra colocar pelo menos uma guarnição. É melhor eu vir por esta árvore aqui, janela de construções da região, né. Pra saber o que que tem na região, eu acho. Estes corredores. Estes corredores. Não tem esses corredores aqui, mas eu vou fazer depois eles, beleza. Oi, Fred, aqui o RPG que vocês fazem é por texto, né, velho? Aí, beleza. Vai um cara lá digita uma frase no dia, vai o outro digita no outro, aí é a vida que segue. Sim. Por texto é muito mais fácil fazer. Castelo Baston. Vamos ver como é que tá. Ixi. Automático? Automático. Já vou ocupar ele. Nossa, 26 mil pra pepilhar, mas eu vou ocupar esse negócio. Na ganância. É. Vamos demolir isso daqui. Colocar uma... Opa, tem um marco aqui pra fazer... Black Chasm? Warp Stone, resource production, 22. Desbloqueamento de assassino. Força de arma mais 2 para andar de corredores no turno. Toda facção. Caramba. Ataque corpo a corpo mais 4 para todos os corredores. Legal, velho. Gostei. Gostei. Magneto de assassinos. Deslendo. Fin coloco-rode. Mago. Exploro-se. Glorando. Exploro-se. Com os skates, por incrível que pareça. Como assim? Eu fiz aliança com um cara que tava muito forte. Aí eu ganhei. Vamos atacar com o trote, o forte Bagger. Bagger, que preço é isso. Quer lutar? Bagger, Bagger. Hum? Quer lutar? Pera, dá pra fazer automático. Tá. Você não quer se vingar deles? Não entendi. Você não quer se vingar deles? Não, por mim não precisa. E aí, tá com medo dos caras? Não tenho medo. Você quer lutar, a gente luta. Não, tá tudo bem. Vamos resolver. Ué, eu nem cliquei. Você já tinha colocado a automática? É porque como tem exército mesmo, eu também posso escolher. Ah, entendi. Não morreu ninguém. Tá tudo com o controle. Vamos... Vamos colocar esse forte nível 2, pelo menos. Provincia garantida. RPG por texto é até ok, quando você tá começando a fazer as paradas de RPG de mesa. Tá legal pra você acostumar mais com o sistema, perder a vergonha. Comecei com o texto também, mas ficar só em texto é realmente chatinho, velho. Mas... Cara, dá pra tentar pegar aquela outra cidade ainda. Qual? O Vigisor Elks? Aham. Com o exército de Skits, mas ele tá meio zoado. Ah, mas ali não tem ninguém praticamente. Você consegue. E eu já pelei outro, então não tem exército. Tá, eu vou aglutinar esses Skits escravos aqui. E vou contratar o dos... Contratar lá, empresário. Oi? Contratar empresário Skraving? Sim, sim. É, contratar na base da Paulada. Nossa. Tem um meu que veio com nível 7 Nossa Tanto de coisa Dá pra fazer automática também O único full stack que o moço não tem ainda é aquele que tá lá em Gorcell Vou perder uns caras aqui, eu tenho ciência disso Perdi um ogro De armadura, Catrice Não era de armadura Acho que era Tem um capacetinho pintado Não, acho que ele não tem Será que o bloco é perdido? Oh, céus Cara, acontece nas melhores famílias, ainda mais famílias de ratos Castelo Artois Castelo Artois Você vai pegar agora, né? Não, eu só peguei Pode pegar pra você Herói Scalpite tendo pra baixo Nossa, quanta coisinha pra fazer Leonese também Ele é muito bom pra você que tem pasto Uhum Silvânia ocidental Nossa Como que aqui eu não tinha Ainda esse Essas coisas Caramba Não tem muralha aqui ainda Mandei fazer um monte de muralha aqui no castelo Drakenhof Que estranho, velho Eu tinha feito isso aqui já Trote Trote Level 36 ainda Equipe armada Tem que colocar aqui Tem que colocar em alguma coisa aqui, né? Tem que colocar corredores que a gente vai colocar no exército dele Toupando nossos soldadinhos aqui que uma galerinha upou Mestre Bruxo, level 2 Ganhou dois níveis Escolador E incineração Que é da hora O zoom, pô, também O zoom eu tenho que colocar esses negócios De mais 8% De unidades, de munição É melhor colocar isso Ou colocar Fala zoom, beleza? Roda da morte, catapulta Redução do tempo de recarga Acho que competência em engenharia é melhor E se você está colocando a ponta Para bufar a tropa? Isso Qualquer coisa que bufe aí Essa equipe de arma já ajuda bastante Sim Já andei todo mundo Tá sobrando 2k, vamos ver o que eu posso Fazer Colinas O fosso, não Mas se isso aqui Dá para ocupar para colocar o bro, boa E aqui está recrutando ainda Boa Isso aí, tentei ser rapidinho Não consegui Poxa, transgressor, estrangeiro, teclas Aonde Confederação Nossa, a resolução está praticamente meia-meia Duas unidades Nossa, se ele perder isso ia dar muita risada Isso aí, pilha, porque se você ocupar vai dar problema para mim Se essa ali deu meia-meia e perdeu duas unidades, então ele não consegue pegar mais uma não Nossa, cara, essa cara aqui está muito forte Calma, todos os meus exércitos estão aqui agora Só correr para o braço Estou desesperado ainda Vou declarar guerra nele, para você ficar mais calmo Não, não Só não chama aliado Ah, eu vou chamar? Acho que eu vou chamar meu aliado Não merece participar dessa guerra histórica Cara, não se mete nisso não Bons tempos de renda negativa Caramba, os caras não ficam felizes com o meu sucesso Eu sobrevivi 80 turnos com renda negativa Você fica aí comemorando o meu fracasso Você está ganhando mais quanto por turno? Agora 77777, 7.677 Sério, mesmo? Certinho? É Que massa A Belacor já recrutou a humanidade aí que eu tinha perdido Vida que segue Diga todos os nossos alunos Depende do que você construísse, se der certo. Quero ver se dá comida. Verdade, né? A gente podia colocar para ficar farmando comida free. Open food. Vou colocar um monstinho e eu coloco para você, meu querido. Tem uns fã em bichos. Eu vejo destruição. Torbidão! Viu? É um cara de muitos exércitos e muitos frontos de batalha. O negócio tá doido. É, tá? Tá meio bagunçadinho. O cara ficou saqueando aqui. Se ficar aí, vai morrer. Tem peixe aqui na Arctine. Viu? Se ficar aí, vai morrer. Vou voltar com esse meu Lizard pra tentar emboscar ele aqui. Cara, tem peste em todo o território, tem uns focos de peste. Se um Skaven joga em um ponto, já atrapalha muita gente, né? Agora, agora é o caos! Hummm, não vou falar o nome dele, senão ele vai dar risada dele, né, velho? Fale, fale, cadê o cara? O Zé Jacaré? É o Zé Jacaré que está mexendo agora, cara, para! Eu não sou o que estou mexendo, ele vai sozinho. Ah, tá pronto! Agora pronto! O Zé Jacaré pegou um córrego ali, um... E foi. Pegou o Jacarezinho no mar, né? Hummm... Achata essa atrição dos vampiros. Hummm, eu poderia pilhar a Hartoá de novo pra ficar sem guarnição e você ocupar. Se você quiser pegar e me passar, pode pegar e me passar também. Vou pegar e me passar também. Vou fazer isso. Seus cunhos são fortes, cara. Seus cunhos são fortes, cara. Seus cunhos são fortes, cara. Meu Deus, eu não vou fazer isso. O Zé Jacaré é um foco de vocação. Seus cunhos são fortes, cara. Espíritos, venham! Espíritos, venham! Espíritos, diretamente! Espíritos, venham! Espíritos, venham! Defesa! Espíritos, venham! Tem um portal ali, está vendo? Plataforma congelada, né? Aham! Sempre que o Caos devasta, fica isso aí. Se o Homensfera devasta, fica um Totem dos Homensfera. Se Norsk devasta, fica um Totem de um dos quatro deuses. E o resto só fica a ruína. Legal! Devastado! Ah é, agora dá pra ver melhor aqui de cantinho. Por que eu estou tomando atenção nessa região? Corrupção vampírica? Meta 37% Ali eu já marquei a boscada Vocês estão recrutando Para a gente pegar esses portões de uma vez por todas Que eu não aguento mais Vou ter que descer esses dois exércitos do Vorto Depois se eu conseguir ir para Lustria Que o Belacor sozinho, embora ele seja forte Ele não consegue atacar 20 cidades ao mesmo tempo Então... Como eu ver quantos exércitos os anães tem? Exércitos não dá, só da povoada É isso Eu acho que não estou não, Matheus Tem muito mágico que eu tirei Não quero deixar o copo pesado Ó, você me passou ela a ver inteira, hein? Veio? Uhum Bravo Tá, você está indo pegar aquele Malvin Crebuchet? É o que está em Gorsell? É Sim, estou emboscando aqui embaixo Qual é que ele vai fugir Se ele fugir para cima está com o Karsla Ou com o Ifrit Tá, então eu vou tirar Cara, eles já estão indo para o saco Eu vou começar a invadir para nós Mas é fácil Tá, ouço, não dá Anda pelo subterrâneo Sim, eu vou andar com o Rabotinho Voodoo do Jakku Para um Mago dos Reis do Zé Por sorte, ele tem um Mago Tem uma unidade dele aqui Eu não vou bater nesse cara Florian Eu não sei o que Acho que a gente mata ele Se ele atacar O que é que ele está indo É verdade Esse exército aqui tem que recuperar um pouco de tropa Vamos fazer aqui mais Tô aproveitando o tempo aqui Pra fazer um pouco de De praga tempestuosa Pra colocar no exército do Rabotinho 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 não, o imundo Tô confundindo Rabotinho é o do Ricto Isso Deu lealdade restaurada Recruta engenheiro Já faltou dinheiro pra recrutar engenheiro Eu tô upando muita coisa de novo Só se eu tentar Sei lá O que eu posso deixar de fazer Pra recrutar engenheiro É só pra... É só pedir pro Rico? Não sei se o Rico vai... Tô com 490 tesouros Quem é Rico? E aí Quem que é Rico agora? Ah, nunca Será que eu vou descer com esse meu exército de assassinos Vai demorar um pouquinho pra esse último exército do caos morrer Enquanto ele não morrer não vai spawnar mais Até o próximo exército do caos morreram Nada. A chance do baile tem mágico pós-combate. Renda gerada por todas as construções locais. Tá. Não deu, cara. Concentração de ogros, roedores, mutantes. Acho que o próximo turno eu tenho que ficar de olho. Deixa eu ver aqui o que eu tô fazendo em uma cidade que não é tão importante. Isso daqui, ó. Em fosso, pelo jeito. Vamos fazer o... O demonião lá. O demologista. É um herói, né? O herói que faz a... Faz aquele negócio no chão, no... A subterrópole, não é? É o engenheiro do fim. Hum, grama do fim. Daqui oito turnos só. E eu já tenho engenheiro demologista em algum... Algum exército, que eu não sei qual. O engenheiro do fim não tem como você colocar em nenhum exército, tá? Ou até só engenheiro demologista. Então, é esse engenheiro que dá pra você criar. Deixa eu ver onde é que ele tá. É esse Vomek, eu acho. Engenheiro demologista, ele mesmo. Nossa, tá muito longe, cara. Mas eu acho que o engenheiro não consegue... Colocar o negócio só do fim mesmo, né? Não, ele consegue. Ele tem habilidade. Até então. Tem. Ele tem habilidade de poder... Ó, é... Expandir o Império Inferior. Mas eu só posso ter um. E ele tá lá do outro lado do mundo. Vamos mandar ele pra cá, esse engenheiro, então. E tentar mandar nessas cidades aqui do norte dele. Estão mais próximas. É que um bom tempo vai chegar lá. Não consigo. Porra, feiticeiro, a Shaxin. Reconhecimento. Falhar, danificar, ferir, prejudicar. Celos dimensionais, causando mágico moderado. Legal, viu, né? Minha olhos mais velha vê. Deixa eu ver se eu tenho como fazer mais alguma coisa. Kits. Esses kits aqui é uma incógnita na minha vida. Por quê? Eu vou mandar atacar esse cara aqui, pronto. Só pra matar ele mesmo de vez. Pegar a armadura dele ainda. Não, não consigo recrutar, só posso ter um. É quase que a banda já guerra com o Silon rapidinho. Aham. Eles estavam com muita cropa aqui, né? No nosso canto. Não dá, os caras tomando sanduíche da gente, eu não tenho o que fazer, não. Tô esquisito, tá começando a ficar forte também. Vai ser a mesma coisa com os anões, ó. Atacando de dois frontes. Uhum. Faz amizade com o Lão Esquisito, pega aqui, vai que eles estão ajudando os anões. Que aliança militar dos anões com o Rei Terrível. Beleza, os anões acabaram de cruzar uma linha muito séria, cara. Credking Legends. Ah, não, velho. Ah, na aliança é muito vivo. Transgressores tem jeito, Thorgrim rancoroso. Zé, eu te pedi no pai depois de perder o exército inteiro. Isso vai pro livro dos rancores, com certeza. Quem que são esses Red King Legends? É, no jogo base é a facção dos Sentinelas, que fica na Pirâmide Negra de Nagashi, no deserto. Lá no Sulzão. Ah, Caioz. Aqui, olha aí, que a gente pode pegar mais. Quero saber onde é que tá esse transgressor estranginho. Aqui, achei. Ixi. Até já vou mudar o nome do cara que vocês pediram aqui, né? Vai ser o... Jaku... Do... Vudu. Pronto. O cara tá vindo com um monte de... 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 De torre de bebida pra cima de mim, cara. Aonde? Thorgrim rancoroso, perto de Wisenburgo, tem quatro torres no exército do cara. Esse negócio é chatinho, velho. Só tô aí. Tuvoo! Guama! Tem que pegar com invocação de ratalhada. Que quanto mais tempo você ficar vivo, pior. Pronto. Tirei mais um full stack deles. Vip Goom! Vip Goom! Essa torre ataca? Não. Ela fica... Tipo... Parada e aí ela pode invocar a patroleira de Bugman na batalha. Acho que é duas invocações por... Negócio. E aí ela tem que ter uma magia que ela cura os caras à distância. Eu vejo destruição. Mas a máquina tá abusando muito desse mod. Eu vou tirar ele na minha próxima campanha. Não. Eu achei que ela ia recrutar tanto isso. Pega agora! Eu vou mandar os três vezes pra atacar a Ravon. Pode mandar. Pode mandar e fica tranquilo que eu acho. Não. Eu vou atacar a Lionese agora pra você. Não! Vamos lá pro top do rolê. O Zé Jacaré veio aqui, só deu um alô. Ele vai pegar o passo pra você, o cara vai te dar o passo. Tem que ter seu respeito agora. Verdade. Faço 45 mil de pilha aqui. Então pilha. Pilhou? Pilhou óbvio. Claro, com certeza. Ficar metadinho. Você quer? Claro que não. Por que não? Por que não, ué? Não, pô, pode ir. O cara negando pedido de dinheiro, ué. Cara que você tem 61 povoados, ué. Hum, eu tenho 61 povoados, é pouco, ué. O que que você vai fazer? Não, não precisa, cara. Aceite. Aceito. Ah, os humilhados ser exaltados, né, Zang? O que nós trazemos? É. Puts, cara, não sei, né? Foda, né? Emprestava com a mão chorando, né? Aquela notinha de 1K de Gold. O mundo dá muitas voltas, né? O mundo dá muitas voltas, né? Isso daí foi a redenção pra você, na verdade, não foi? Se você puder! Eu vou tentar começar a fazer... De novo. Porque eu sempre esqueço a amizade com os ratinhos, velho. Faça mesmo. Eu achei um bug aqui que eu já aproveitei pra mandar no Discord dos caras também. Que a cidade aqui de Rexuatio, em todos os níveis dela de capital, a única guarnição que ela ganha é um troll no Orscan de Gelo. Nas outras capitais tá normal. Uhum. Aí tá quebrado isso aqui. Vi que os lagartos montaram um exército em cima de mim aqui, já vou aproveitar e bater neles. Uhum. Lulinha, a gente consegue bater nesses caras aqui, eu acho, hein? Vamo ver. Só eliminar eles. Pronto. Que boa. É, ela tá vindo com o exército do... Dos assassinos doido. Tá vindo. Vamos ver com o exército do pastor. Essa é a大alga. Que boa. A reclamação de essa região seja melhor para desifitar pelas no Oeste do Alto. Tem uma cadeia de construção exclusiva nessa região, hein? Vem os arruina neles! 2 ou 3, Master Os I.C.s, eu me move! Vamos ter uma balança! Ainda é bem provável Esse marco aqui Uh, a cidadela proibida Vamos mandar esse aqui Aqui já está construído um negócio de desmanutenção Nossa, que vontade de atacar o exército do Thor Vim de acabar com ele Pena que você tem mais quarenta, não vai adiantar nada se matar ele Sim Esse exército do OBS foi instrumentar o manhaca Melhorar esse daqui Mas ele não tem o que fazer pra cá Ele está vindo pra atacar mesmo, eu acho Agora ele está só cansado de ficar lá na terra do Zoran Que não tem nada pra fazer mais, já que o Zork morreu Mas ele vai te dar um oi Hum... Ah, esse aqui não compensa Agora é só esse aqui Tá, colocando bastante corrigidos e manutenção em 1% de novo Minha renda já vai ficar melhor Quanto está custando esse exército? 4 mil Ah tá, mas é bem mais barato Não lembra quanto estava antes, mas estava caro É isso Nossa, tem os caras de Horda montando dois exércitos do meu lado aqui já Vem pular Traga o ruínio Ah Tá com mod dos esquerdos que eles teriam um exército de escravos estilo Wagon Não Tá, aqui eu vou vazar então com esse exército Vou começar a vir pra esquerda Com o exército do Liv Eu vou voltar pra fossa Porque eu vou ter que recrutar de novo né Esse exército foi tipo só pra dar uma parada nesse cara e deu meio que certo Então, o objetivo concluído A máquina sempre recrutou muito monstro, Matheus Era tipo sempre muita carruagem, muito dragão, muita fênix Não é de agora, é isso Aqui já tem portões, aqui eu tenho que ocupar meu portão Tem um marco aqui que eu não tinha feito Beleza Vou ocupar esses lugares aqui também Nossa, tem muita Agora que eu vejo como tem muita cidadezinha minha que não tem guarnição Agora que deu dinheiro pra fazer O resto não é muito importante Não entendi, desculpa Construir guarnição é bem mais importante em fronteiras, se possível O resto não é tão importante fazer, mas é bom É que esse mod fica muito pesado, Mag É muito rato pra renderizar, não tem PC que aguente não A ideia é muito legal, mas é possível usar Só que no meu PC foi um foguete Fora que quebraria a resolução automática também da máquina Tá, vou fazer o seguinte Vou vir com o exército do Zoom aqui andando Vou cercar Nossa, só o exército do Zoom já mata Moussillon? Uhum Moussillon é mais difícil de atacar quando não tá com o mod das unidades dele Que essa facção de Moussillon é tipo um mix de vampiros com Bretonnia Uhum Aí eu não coloquei porque não funciona no multiplayer Nossa, tem um marco aqui Nossa, Undermoussillon Renda gerada 340 Cerdade de praga Feiticeira xoxim Mano tensão 115 pro monge Pra monge da praga Eu não vou fazer esse marco porque eu não tô usando o monge da praga, né Machines e... e sorcery Tá, você vai pegar a laionese ou quer que eu cate lá? Você consegue pegar agora? Eu ia pegar no próximo turno e te dá Eu posso pegar no outro turno, mas eu... Deixa que eu pego Tá, o que que a gente vai fazer agora? Ahn... Atacar o Parravon e o Bordelot O Parravon são esses caras de baixo aqui? É, o Bordelot é o azul e o Parravon é o preto Tá, então eu já vou descer com o Crot, tá? Ahn... Find a creature beast Ahn... Experimentalmente! Descendo com o Crot Vamos dar uma olhadinha aqui Obs-Foice Obs-Foice Eu tô um pouco empucado Eu acho que esses caras vão tentar me atacar aqui Aonde? O... O Torgrim Ahn... Por enquanto não se preocupe Ele só tem cidade... Ele meteu o Vazari, na verdade Cadê ele? Boa pergunta Ele tava em Dottenback Será que ele pulou pra montanha de cara que as garazes que é ruína ali? Pode ser Pra colonizar? Pode ser Será que eu vou dar uma olhadinha, né? Tá pegando umas dados estrategicamente pra posicionar atrás de você Pra te pegar quando você não estiver vendo Pó céu Esse maldito estrategista Não, não tá aqui Ué, será que ele foi brigar com os anóis, com os elfos? Deixa eu ver se ele tá em guerra Ele tá em guerra com os elfos ali da floresta Mas não acho que a gente se jogou lá Não é impossível também, mas... Né, daqui a pouco a gente vê alguma corzinha Heróis não se moferam Rafas Vou mandar o Rafas começar a dar uma verificada aqui nas terras dos anões Junto com o Scalpit Que é o cara que vai excluir a bagaça toda Ponto pra gastar com o Zoom Tô colocando em competência engenharia Pra todo mundo ficar fartão Eu vou começar a andar em direção ao Exército do Zoom Pra finalmente dar os Armored Hachogues pra ele Esses eram de longe, né? O cara tão... Seu alimento tá como? Positivo? Mega alto? Menos 15 Menos 15 Menos 15 Menos 15 Menos 15 Menos 15 Vergem 30 Com a chang regulagem Galo 7 Ferriz Perceba Aí Eu queira Têm uns exércitos parados aqui Que eu não sei o que eles vão fazer, se a gente vai entrar em guerra ou não, né? Mas, 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 pra quem quiser... Quando você tiver afim, já, por mim, pode declarar a guerra da nós, mano. É, por você... ...tada de boinha do outro lado do mundo. Ah, eu tô aqui, pô, o louco. Só o Belacord tá lá. Deixa eu ver se eu consigo comprar mais alguma coisa. Agora é o caos! Agora é o caos! Ah, o engenheiro! Aham. Bom, tem uma assessora que tá level 3 ali já, né? Sim. Na verdade, a minha capital tá level 4 aí, entendeu? De novo, vocês mexem no saco, velho. Ha! Ha! Melhorou! Ha! Ah, esqueci de ver a diplomacia, caceta. Acho que... Ah, achei que ele ia falar com você. Você tá tentando fazer amizade com o Clá esquisito, né? Aham. Tentar fazer também pra eles não declararem guerra em mim depois. E eles vão te falar com você? Não. É que eles têm muito exército pra ficar mexendo mesmo. Mata o Brando Paraguai. Que Brando Paraguai é, velho? O Musilão não pediu arrego, olha só. Olha o Brick de Bordelô. Ah, com a causa do tridente. Olha o caso aqui, Belacor. Será que acertei a cidade? Acertei. Hehehe. Você tem que ter um poder. Hum... Essa província aqui... Acho que tem potencial. Boa tarde. Boa tarde. Tadinho. Você viu a cara do carinha ali, do... Do exército deles? Não posso fazer nada, né? Eu até dó dele. Um famoso... Você deve estar se perguntando como eu cheguei nessa situação. Bem... É uma história engraçada. História bem engraçada. Então, vou declarar guerra em pavão. Posso? Quem são eles? É o do escudo preto. Ele tá de aliança com o Bordelô, que é o do escudo azul. Que você tá com o exército perto aí. Hum... Pode. Quer que eu te convide ou você declarar guerra em pavão? Eu vou pegar a laionese e vou pegar aqui, ó. O Helmgard, ó. Aqui embaixo. Pode ser. Quer que eu te convide ou você declarar guerra na hora? Não, me convida. Vamos todos juntos. Unidos. Kill the Hall. Tendo pena do inimigo é o primeiro passo para a ruína na verdade. Cara, eu tô bem lembrado. Fazer o Lizard. Tem um portão também? Vou pegar agora aqui. Chegando com tudo aqui nesse lado. Peguei os exércitos. Eles já arrumaram o... O negócio dos teus portões ou não? Que parece, não. Mas vamos descobrir agora se no Forte funciona e o problema é só no Portão dos Elfos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Você tenta. Fornecer contra o slaughter. Mano. Aqui tá menos 142 e melhorando. Porque eu tô batendo em Mucilão. Como assim, cara? Quinta. Eu refuso. Não sei, velho. Apenas... Apenas é isso. Ah, não. Tá melhorando o meu também, cara. Menos 1.666. Tá quase lá. Eu vou ser aliado em Lens, vai ver. Eu vou ser aliado em Lens, vai ver. Cara, mesmo o lote do i600, cara. O lote do i600, cara. O lote do i600 que eu pagaria pra ver isso aí. Pode passar essa aqui que ela tem pasto. Boa! Beleza. Nossa. Você tá vendo... Você tá vendo o quê que eles tão vindo fazer aqui pra cima? Pera aí que eu já vejo. Eita, cara. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui o Crenzinho da Alegria dos Anões. Ah, eu vi que tem três stack junto? É. Estou rindo. Estou ficando nervoso. É, Elren. É o Crenzinho, velho. Esse cara tá vendo puto acima de você. Tem uns caras chamados Dragon Slayer, cara. Ainda bem que eu não tenho dragão. É, então. Esses caras, digamos que eles vão derreter esses bichos. Ai, caramba, velho. Relaxa, velho. Eu tô aqui com você agora, velho. Vai, tá tudo certo. Vou até voltar aqui pra... Ah, se bem que sua Vox Grat tá com grip, né, velho. Boa, você também fica pegando grip aí, não usa máscara, né, velho. É, é complicado. Até se suja o tracking, ele atrás também tá... Vai aqui mesmo, então. Cara, todos os exércitos deles tem essas... Essas unidades de bebida. Então, a máquina tá viciada em cachaça, velho. Tá foda. Tá foda. Pois é, digamos que eles andam num flamofoso. Ah, esse daqui eu vou mandar pra... Bordelou... Ou não. Por que eu tô tomando atenção aqui ainda? 70% de corrupção? Ah, que lugar difícil de andar. Eles são matadores que não conseguem morrer. Você não tá me ajudando muito não, Matheus. A explicação é que todo matador não corre na balada. Isso aí beleza, isso aí é igual pra todos. Aí você tem o matador normal, que é o... acho que tier 3. Aí você tem o matador gigante, que é tier 4. E o tier 5 é esse Dragon Slayer que você viu aí. Então ele é o matador de leão mais alto. É bem bonitinho, você vai gostar. Assim, você não vai gostar muito de lutar contra ele, mas você vai gostar de ver eles. A destruição é para tudo! Eu liberei alguns fimmers novos aqui, pelo que eu vi, hein. O que que é você? Fianna Finn. E os Finn Guards, que são muito bons, que eu lembro. Agora tá na hora de tirar vocês. Porque eu vou tacar praga nesses caras e atacar eles, eu acho. Isso aí, Helden. Pegar os 3 juntinho ali, ó. Abraçadinho no meio das colinas. E os 3 juntinhos. E os 3 juntinhos. E os 3 juntinhos. E os 3 juntinhos. Mas é melhor usar na cidade, né? Do que neles. Nossa, esse negócio é demorado pra encrutar. 5 turnos no global. O que que você faz, meu querido? Você só é um tanque-zudo. Pega desse aqui mesmo. Tá. Belacor eu já mexi. Ifrit já foi. Você já foi. Zajacaré já foi. Lulinha já foi. Limoncica já foi. Lizard já foi. Você já foi. No próximo turno, já dá pra gente correr ali atrás dos elfos. Dá pra pegar até mais um monstro pra você. Eu pegaria um Finn Hulk, mas não temos. O que é isso? O Matheus me reconfortou aqui, ó. Ele falou que fica tranquilo que não são Demon Slayers. O que é isso? Verdade. Que eu que sou Demon aqui no caso. É. Mas ele tá falando que pelo jeito é uma unidade mesmo. É. Aqui dá pra colocar na ordem pública que tá de boa. A gente acabou com o muçulão? Olha, tem acho que um exército deles aí só. Acho que acabou. Não tem cidade deles por aí? Deixa eu ver aqui na diplomacia. Tem não, né? Tem não. Tem não. Acho que eu vou tirar esse daqui porque depois eu conseguir outro negócio aqui indo no vórtice. Vai ser focado em recrutar monstros. Rex Watcher também depois. Vou deixar bastante coisa de recrutamento ali. É isso aí. Vai lá. Sua vez. Obrigado, cara meu. Acho que tem algum herói meio andando. Agora minha renda tá meia 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 meia. Como que é possível isso? Feio 7777, agora meia 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 meia. Passa o torno de 5-5-5-5. Tá, eu vou fazer a décima terceira trama, eu acho, hein? É, eu achei outras verdes do caos ali. Eu queria falar nada não, mas o Lulinha ali veio com a cura pra sua gripe em Voxgrade, hein? Sério? Ele foi lá e curou a gripe? É, o cara chegou e pô, acabou. Não há mais gripe. Cara, antes de qualquer coisa, vamos começar a falar com os ratinhos. Legal, ninguém quer participar de confederação comigo. Aliança Militar com... posso fazer que o Clay é esquisito. Ele tá em Caravon, Reinos Fronteiriços, Guerreiros do Caos e Borderlands. Mas eu não entro direto, né? Como é que é? Eu não entro direto nas guerras dele. Se você fizer a Aliança Militar? É. Não, ele vai... tipo, se ele declarar guerra em alguém, você vai ser chamado pra brigar junto. E se alguém atacar ele também. E defensiva é só se alguém atacar ele. Será que eu faço com ele ou não? Talvez, ele vai praticamente estar em guerra com todo mundo que você tá. Vou fazer a Aliança Militar com ele então. Eles aceitaram. Clã Hicto. Ó, o Clã Hicto quer participar da confederação, cara. Quantas cidades eles têm? Ahn... nossa, mas eu acho que ele tá meio quebrado. Tem um povado. Tá, é por isso. É só naquela região lá de cima de você, não vale a pena. Clã Cuspil, um povado também. Mas é um povadinho aqui nesta ponta. E ele não quer participar da confederação. Já até achei o povado aqui que ele tem. Povado minúsculo. Clã Gritos. Aquele lá da esquerda, não quer. A gente pode até fazer uma Aliança Militar com eles, hein. É o cara da direitinha ali dos... Dos... É... Do Caos, sabe? Uhum. Vamos fazer a Aliança Militar pra ele também. Eu acho que ele vai morrer pro Caos. Eu acho que ele vai morrer pro Caos. Eu acho que ele vai morrer pro Caos. Eu acho que ele vai morrer pro Caos porque ele tá chegando ali na cidade dele e... Sim, tá recrutando agora, mas talvez mora. Eu posso fazer um acordo comercial com os... ...cones aqui. Nossa, fazia tempo que eu não fazia essas coisas... ... essas coisas diplomáticas. Nossa, o clã do Esquisito está com vários exércitos da Bretonha ali Eles estão em guerra com a mesma galera que a gente Eu queria tanto upar Foça Infernal rápido Seis turnos Não tem um decreto de crescimento? Já está Não tem algum ritual que dá crescimento? Não Já está também, na verdade Tecnologia Já tenho Está difícil O que eu vou fazer nesse resto do Liv A minha renda não zero mais não, Matheus, impossível Você acha que eu passei a campanha inteira renda negativa e vai ficar aí zero? Agora como? Pior que esse exército do Liv Eu tenho que colocar o que? Vou colocar corredor nele Para tentar fazer uma coisa diferente O senhor não se moveu o trote lá embaixo Nossa, essa parte do mapa dá uma bugada legal Qual? Essa parte aqui da Aptine Que bugada? Dá uma lagadinha Aktine? MENGRE Aqui, eu já posso destruir isso para fazer as metralhadoras Aqui, o Moussillon eu vou deixar para lá, velho Eu não vou nem... Acho que ele não consegue com esse exército dele. Bom, eu vou. Vale a pena ir ali batendo um maluco só e pronto. Não. Mas se você quiser ir pra Bordelô, eu mato o Mussilon. E voltar pra mim. Acho que ele se mata no seu povoado e... Talvez tenha que lutar, mas você mata eles. Tá, eu não tô em guerra com Bordelows ainda. Bordelows. Não? Não. Não. Não sei porquê. Cobbis foi, eu vou pegar essa cidade aqui antes que eles peguem. Não posso colonizar. Sem dinheiro. Deixa eu parar. Deixa eu parar. Agora eu posso colonizar. Agora eu posso colonizar. Cara, eu vou pegar nível 1 mesmo. Só pra não deixar pra eles, né? Só pra não deixar pra eles, né? Só pra não deixar pra eles, né? Eles provavelmente estavam vindo pra cá. Rê, pegue as ruas. Nossa, essa parte realmente crava demais o meu PC aqui. Como é que pode? Ux, estranhei. Uhum. Tem nada demais ali. Eu consigo atacar direto o Monte Forte. Vamos pegar também. Um 800 me guarda com cá! Vamos vir pra cá. Vamos ver pra cá. This will achieve nothing. And then they will finally trocar as coisas do exército do Zoom. Vou tirar esses dois, vou colocar esses daqui. Eu preciso colocar... Vou tirar essa ratalhadora aqui que tá bugada. Colocar mais um sniper no exército dele. E acho que eu vou tirar um globardeiro. Pronto. Eu vou tirar os vingos. Você vai tirar os meus inimigos. Você vai atacar o monte forte, né? Hum... monte forte, vou. Próximo turno. Você consegue pegar a Kraxifling também? Talvez. Tem que ver se vai até o alcance. Tem que ver se vai. Provavelmente. Tá, os caras estão indo pra baixo ali. Eu já vou pro Rakkutain então. Só bora. Nossa, tanto deserto ali em Quente. Como é que é o nome? Se você for declarar guerra ali em Bordelô, só pra avisar que eles alcançam Mucilão aqui, viu? É verdade. O que é que eu faço com o Rakkutain? Deixa ele morrer que ele vai morrer já já. O Rakkutain? O prótio imundo. Você não consegue atacar Bordelô com ninguém. Não, não. Não, não. 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 Sucesso. Tá, G ST, se mover! Há Gobkutain! Ahem! Tá, tá. Verde e os 5%. Vocês estão de prova. Declarar guerra. Ahem. Aliados deles, Karazakrak Declarou? Não. Quem tá em guerra com eles? Eu tô. Me pede pra algum tipo de convidar Você tá em guerra com eles? Você tá em guerra com eles? Cadê você? Vou recusar pra você entrar em guerra com os anões Hehehe, boy Como assim, cara? O que você quer, meu? O que você quer, meu? Quero atacar a Borderlands Você viu que minha confiabilidade é baixa aqui na minha tela Sério? Aqui pra mim você é amigo confiável Aqui pra mim você é amigo confiável Vamos lá Na verdade você tá com a cidade, hein Aqui deu 5% Vocês viram? Caçou Hum 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 E foi automatic ainda 3 full stack se não fosse eu tô errado Perdi um Um diabinho do mor... Nossa, você matou hoje muito... Renomado, velho Ahn é? Caralho, tanta coisa pra matar, velho O jogo foi muito feito a f*** Vou pegá a B-D-L-O nível 2 Pelo menos Você matou o filho da Xuxa mano? Nossa, tem um cara que fugiu ainda Você matou a Sasha velho Você matou a Sasha velho Você viu do mundo? A Sasha, M-B! Eu não me importo por essa ordem. Se você puder lutar, eu não me importo por essa ordem... Que pegue você pra cá. Ainda não me importe por essa ordem. Muitas melhorias de povoado Forte Ostrach Nível 5 O Forte Ostrach foi nível 5 e minha capital não Acredita nisso, mano Forte Ostrach Nossa, como tem bastante coisinha pra upar ainda Nossa Esta cidade aqui eu preciso upar urgente O Pfeildorff Que é onde eles estão vindo atacar O Lendário já tá muito massa Esse cara, hein Esse cara já tá bem forte O Gorich O bicho é uma máquina de matar, literalmente Isso aí Óbvio, isso foi Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra fazer ainda Senhores Ah, tem o meu senhor aqui Você mesmo, cara Você começa a vir pra cá Eu tenho uma invasãozinha pronta aqui na montanha do olho vermelho Tem dois exércitos meus ali Acho que nem preciso de dois Você pode mandar o outro aqui em Caracadinha Uhum, eu tô meio que descendo com ele Você tira duas cidades importantes aí Uma que tem ouro e outra que tem o altar dos matadores Boa Boa Só falta uma coisa, Zambi Se a Se Me aguardo Deixa eu ver aqui O problema é que você vai ter que ser exército dos assassinos aí É que você vai ter que construir coisa de cerco pra atacar Não vai dar pra atacar no mesmo turno Hum, verdade, né Sem monstros Sim O exército dos um Eu quero upar os monstros dos um aqui Esses bichão novo Só pra cagar com eles agora, né 10% desses monstros é legal de movimento, né Uhum Coloquei mais movimento O exército dos um tá ficando forte, velho Beleza Excelente populacional, muito bom Unidos vencer Essa tela de carregamento que também o teu trava? Qual tela de carregamento? Aqui, quando tá passando as coisas Passagem de turno? Uhum Ah, às vezes dá uma travadinha aqui ali Muita coisa acontecendo no mapa Olha, o Ikit não conseguiu invadir ali Ai, cara, o Zakarak tá subindo Ele pegou... O Castelo da Carcaçone Onde? O Ikit pegou o Castelo da Carcaçone E tá cercando com ele, aliás, com três exércitos Ah, sim O Tornei chegou nas minhas tesas Do portão Nossa Aqui vou ter que bater nele Ah, foi aqui que você falou que era pra deixar Pra depois pegar e me dar? Não, eu falei que talvez eu conseguisse bater nele no próximo turno Se precisar Não, eu falei que talvez eu conseguisse bater nele no próximo turno Não, eu falei que talvez eu conseguisse bater nele no próximo turno Seria mais massa se a gente pudesse usar ela pra alguma coisa Uhum Cãozul, vem lá Fora o mega calor que está aqui, que só ajuda o fato de cansar E se você quiser Ah, eu chego Neles Um 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 Não! Sim! Não! Não! Sim! 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 Vem, vence! Cura, sim! Vem, irmãos! Skaven, sim, sim! De uma vez! Vem, morrer, morrer! Vem, irmãos! Vem, vence! Vem, vence! Vem, vence! Vem, vence! Vem, vence! Nós vamos, Rude! Se você quiser, nós vamos servir! Vem, vence! Skaven, sim, sim! Mestre de mestres! Estamos dentro dele, cara. Vem, irmãos! Quem é? Que coisa? Coisa, morrer! Sim, Mestre! Ora! Volta, volta! Bom? Vence! Minha velha! Sua, sua! Atenção! O Zumbi está no outro lado comigo. Morram os zumbis! Morram! Embora que eles estejam mortos! Morram os zumbis! Acabou a munição dos que estão brigando com o General. Vou me jogar em cima de você. Acabou a porrada no Zumbi! Saiu para uma batalha e suscita FPS. Não tem ninguém. Então... Aí é fácil. Errei. Errei o Predict. Por que eu vou matar o cara que não tem cabeça? Muita-nos em um! Espere-se! Nós nos abençoamos! O pior... O mais interessante é... Como é que o cara morre porque ele perdeu a cabeça? É, sendo um zumbi, ele não morre. Ele continua sem cabeça mesmo. Sim. Pode ser não. Eu vou acelerar aqui. Acelera! O dele é um mago também. Mas derrete! Morram! Errei! Pronto! Eroica! Errei! Fugiu de dois zumbis aí. Nem a pau... Sempre tem chance de ter uma chance de voltar à vida. Pode deixar que eu mato Até vem Marshall do meu lado Pra me ajudar Boa Feitiçarias escuras Os fímeros balafendes Isso aqui é Belfinde, mas enfim, balafendes Apenas Conjuram magias Que causam dano E tem efeito terrível destrutivo No campo de batalha É, isso aqui é aquela galera que não acerta um tiro Falando isso, beleza É, isso aqui é isso De novo, é isso aqui é isso aqui no lado Obrigado.